Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná, maná 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 Ô, tem uma reclamação Cadê o pôster do Deadpool ali da frente? Vamos ver aqui pra tirar foto Cadê? Como não veio? Veio o pote do Recarga Quero uma coca Pintinha Ó, caralho Os pobres faz assim Compram o pote e depois traz pra fazer o refil Dezão o refil Ah, mas o tio não quer trocar tudo lá não Não quer trocar? Por que você não troca pro Deadpool? Não pode? Não pode Não, ó, novinho, sabe? Novinho, ó Nayara chorando Por que você tá apressada? Desce o filme, só começa no ano 15 É assim A Natasha tá com cara de traquina, tá ligado? Sabe aquelas bolachas traquinas? Não, ó Olha a cara dela Não parece? Parece o quê? Aquela bolacha traquina, assim? Você vai no nosso filme Vou colocar bastante o Douglas no meu vídeo Pra ver se eu consigo inscrito Ele é bonitão É verdade Fiquei sabendo que lá na festa junina Teve um monte de gente que falou que você é bonitão Uuuu É essa aí que vai fazer aniversário daqui dois dias? É, sou eu Pra fazer o maior vivo Não, o Rodrigo também posta as fotos dela A pior foto da menina tem nada Alô, por que você deixa o Rodrigo zoar pra ser de jeito jeito? Eu não deixei Eu até bloqueei e tudo o negócio Você viu que não postou mais nada? É mesmo, não postou mais nada? Não postaram mais nada Porque eu desativei lá e eles foram tentados Não conseguiram Cadê ele? Tá lá dentro dele O viado, vem aqui Vem aqui, viado Vem aqui, viado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E aí Nayar, qual são as expectativas para o filme? Muita baixadia Muita... Muito palavrão Ah Muito soco E muita risada E você Natasha Nossa que nojo Eu quero ver muita putaria Então somos dois Quero ver muita putaria E você Aninha? Eu quero ser igual ao primeiro Igual ao primeiro? Não, mas aí não pode ser igual ao primeiro Não pode ser igual Porque senão não era o dois Gente, vamos deixar registrada Que a menina tem 12 anos E está assistindo a film para 18 Mas explique o porquê Porque a classificação indicativa era para 16 anos E podia assistir a acompanhada dos pais Só que aí a gente foi lá e comprou o ingresso Mudaram a classificação indicativa Para 18 anos E não pode vir menor nem acompanhada dos pais agora Só que como a gente já tinha comprado Ela vai assistir Ah, se arregou, hein, mano Viu como você vai ter comprado o amplo? Passa o spoiler para os alíquidos depois Não vai poder assistir Nós queremos vir assistir É, basta o spoiler para eles É mesmo Ou então, o que você faz? Pega seu celular, filma tudo e sobra 10 anos depois 10 anos é o preço do ingresso Então Mas não pode vir Não pode vir Nunca nem vi Nunca nem vi Nunca nem vi Show acabou A Natasha não tomou o remedinho dela hoje E ela tá meio alterada Eu tô feliz E ainda encontrou a colega dela ali E aí, o que vocês acharam do filme? O cara tinha se entendendo Ele salvou o que eu devia? Salvou Oh, você tava chorando? Ela chorou? Ela tava chorando Por que não chorou? Na hora que ele tava morrendo Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Mas eu não morri Você viu ela chorando? Eu morri Eu vi ela chorando Olha que eu olhei pra ela Ela tava chorando Que o Deadpool morreu Não joguei estudar na internet aí Você não chorou Quando os vingadores viraram um copo Ela chorou com o Groot Eu chorou com o Groot Mano Você chorou com a morte do Groot Cadê a chave do carro? Cadê? Eu não fui Igual o pendrive Eu dei a chave pra você Que pior Na carteira da prisão? Melhor filme Nossa, muito bom Que engraçado Vai dar spoiler amanhã? Sentir falta Stan Lee não apareceu Por quê? Porque ele tava doente Agora o Groot tá esperando O que a gente tá esperando aqui? Eu nem quero saber A minha deixa ficar O que a gente já senteu Então, vambora então O que você achou do filme? Muito louco Ainda bem que a Morena Bacarinha vai voltar, né? Oi? Quem? A mulher do Deadpool Ah, sim O que você achou do filme? Mano Não fui de chata da putaria O Wolverine não morreu? O Wolverine não morreu E esse não tem putaria Só tem violência O Wolverine não morreu? Não, nem tem Não achei Eu não achei necessário Não achei necessário 18 anos Também não achei Mas eu acho que eles colocam 18 anos Mais por causa da... Natasha! Ferreira da Silva! É brasileiro! Que bosta Sério mesmo que vocês estavam vendo? Eu vi A gente procura nome de brasileiros no negócio Nossa O que? Ah, vou botar o nome de minha filha de Davina O que você achou? O Colomus Olá! Aham! O Stanley morreu Já pensou, Nilt? Dá uma pensada que você vai lá embaixo Aí dá 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 Ó caralho Vai! Eu tô te perando, porra Eu quero deixar isso aí com vocês Ó, vocês que estão sem noção aí, ó Quando vocês forem embora Tem aqui, ó Pra jogar pipoca aqui, ó Pra jogar plástico aqui Jogar plástico E a latinha ali Aqui tá escrito sem canudo Tem puta Mas tem filha da puta que joga plástico onde tem pipoca Prástico 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 onde tem pipoca Tem filha da puta que joga papel onde que é pra plástico Ô, Lazarinha, tá desgraçado Meu negócio aqui tava fechado Eu não ia fazendo strip tease aqui Tava fechado errado no bochão É, eu quero ver se eu comi pipoca agora, da próxima vez Fecha a porta aí, cuzão Traidor Traidor Não tem caneca da pessoa aqui, num lugar nenhum desse universo É, você tá convidado pra festa surpresa do Volnei Não tem festa surpresa nenhuma Sexta Não tem festa nenhuma Vim fazer com festa que eu vou apanhar É, ó A gente faz junto A gente faz junto Vambora Vambora Vambora, cocuzona Estragou o filme de quem tava assistindo Vambora Vambora Vambora